Certo, você tem que ver, vamos lá. Esse cavalo é falso. É fêmea, como é que você sabe? Já ficou manjando já pra ver se tem saco aqui, ó. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu amor. Focou só no machado? Eu gosto do machado. Eu queiro espada de macho, cadê o bagulho, moleque? Mais um Guia nessa belíssima vida. Oh, que porra é essa aí? Vamos direto pra missão. Rompi o ligamento de joelho, eu tô muito triste. É só fazer fisioterapia e recuperar, irmão. Não adianta ficar triste. É o que é e acabou. Enfrenta e resolve o problema. Tristeza são meus bairros. E daí vamos jogar junto em live? Nenhum dia. E jogar junto. Porra de jogar junto. Vai para todos, está salvando o Brasil. Um dia vou poder fumar na frente da sua casa. Manda um salve, kkkkkk. Pode fazer isso aí. Eu vou jogar um só. Um chinelo na sua cara só. Olha o tamanho da minha bundinha fazendo agachamento nesse vlog, olha. Pra todos os homens se deliciarem com o meu bumbum. Agachando com 30 de cada lado, ó. Olha como esse short que você usou não fica marcadinho na minha pente. A palma é essa do crime. Seu filha da... Nossa, que ban... Nossa. Cara, como vocês são... Vocês são muito filha da puta, cara. Você tá maluco, irmão. Distorce tudo essa porra mesmo, cara. Bande morfético. Para com essa porra. Tá jogando Red Dead Redemption ou não? Esse aqui é o Resident Evil 7 DLC End of Zoi. Mesmo sofrendo tanto reter, ele continua defendendo a verdade. Apesar de ser perseguido e injustiçado pela plataforma, ele permanece uma inspiração para todos nós. Isso eu disse ao Alanzoca. Filha da puta, Alanzoca, cara. Cala sua boca, seu verme. Ô Super Akram, essas fotos aí pra representar o sentimento de desgosto alheio, irmão. Tá maluco? Você não sabe o que é isso? Tá jogando Super? Não, não, Júlia. Tô compondo a nova música da Luísa Souza, que você gosta de dançar com as suas amigas. Você tá... Nossa. Ah, mas... Esquece. Esquece tudo essa porra, mano. Acabou posição nessa porra. Ô, ô, Arthur, seu burro. Pergunta pra sua mãe, que vive saltando. Rola parecendo uma canguru. Oi, Júlia, tudo bem com você? Mandou cinco reais e um centavo. Júlia, não liga pra esse beta bombado que malha só os braços e parece um Juni Bravo sem a parte de ser bravo. O que você quer é um homem de verdade que escuta Taylor Swift, não esse bumbum guloso que rebola lentinho entre os trias. E de doble mostroco. Vamos lá. Certo. Você me pegou. Vamos lá, mano. Taylor Swift, olha esse cara. Xande vim te contar meu fetiche, gosto de bater uma pupunha e, enfim, várias coisas no meu cozinho. Mas o eu mais gosto de mexer meu cozinho de ar com uma bomba de enxap e meu de bicicleta. Sério mesmo que a missão é levar essas mexeras pra passear? Eu sou muito gostoso e quero participar. Tá de brincadeira. Olha que missão patética, irmão. Senta na pistola do Arthur Morda, mandou cinco reais e um centavo. Ela paga por tudo dando uma. Olha as músicas de Sam's More Factor e nem tinha Luisa Souza nessa época. Não pegue mais de 70 dólares. Ah, caramba! Ah, maldita! Os caras! Ah, isso é tudo bem. É um de você que vai pegar aquele caro de caras? Oh, eu tenho um lumbago. Muito sério. Ok, eu vou ver o que está acontecendo. Caramba, que moleque lazário. Que moleque lazário. Olha isso, parece que está tomando choque no... Xandão, como que a gravidade não existe se tu caiu de burro no meu... Ai, Xandão, para! Tira que eu vou cagar! O gerente de padeira está indo a enfiar o bagagem do teu... Ai, Xandão, para! Xandão rebola pro Frank de quatro. Xandão de quatro. Tá vendo, seu manho, é como todo mundo ri da sua cara? Por que o seu braço está brilhando? Porque eu sou surfista prateado, irmão. Quer viajar na minha rola, quase? Se as lazarentas quer ir para a festa do predide. Isso mesmo, vale. Olha esse moleque porno. Qual placa você pegou, Xandão? 4070 T3 Super! Mico Leão Engordado não mandou 5 reais. Xande para de ser borroteiro. Não é plano, só é redondo. É plano sim! A rap cheese, alright. So... Put it back. Vaxandão e pinucu! Vaxandão e pinucu! Vaxandão e pinucu! Vaxandão e pinucu! O H Mambo Chico Reais! Summ, 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 summm Que co creations! żeliüyorum, summm, sumeão.. Fica! Oh, here's to your good health, sir. And to being down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York. A train full of rich tourists heading to Sandiné and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through the third country I've met. As to get to the docks in time for the tides. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Cedilha, 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 Cedilha. Vai tomando. Cedilha, 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 Cedilha. Salve, Xandrão. Pega o Puru Sangue Árabe e Vermelho. Muito mais alfa do que o cavalo branco aí, parece um unicórnio. Coisa de viadinho, beta. Então, mas onde... Já dá pra pegar o Puru Sangue Preto? Manda o tutorial, vou ver o tutorial depois como tu caça aquele... E com assento agudo e com assento agudo e com assento agudo... Era só no capítulo 4? Com assento agudo e com assento agudo e com assento agudo... Tô passando informação errada, pô. Joga Black Officer, depois eu vou jogar. Já toma. Um cruzado só do Arturzão Alfa. Vamos dar uma revistada nesse lugar aqui, pra não deixar nada pros miseráveis. Temos que enxergar, por favor. Bravo demais! Inteligentista! Unbelievable! O banco! Claro que eu sei, os bancos pequenos são normalmente um porcadinho de tempo, mas... Isso é uma cidade de hortoa, e tem muita carácia às vezes. Bravo! Vamos lá! Vou dar uma revista! E aí... E aí... E aí... Seu filho ia dar para o outro, cara. Vai, cadê o cara? Oh, caralho. O H mandou R$ 5,00. Por que você está falando sobre mim? Não, não! Eu tenho a minha mão, meu irmão. Por favor, me ajuda. Eu nunca fui em... Quem conta mentira serve ao diabo. O cara da barra barra inversa chegou e mandou R$ 5,00. Essa barra barra inversa, 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 barra... O problema resolvido. O cara servia ao diabo. BAM! Monstro, eu sou um monstro mesmo, gigantesco. Essa molecada punheteira que fica acabando com a live é culpa sua, Xandão. Não adianta você gemer e falar que não é, porque é assim. Se eu te pego eu te educo, rapaz. É um jab, um upper, um chute por dentro para acabar com a base e uma ajoelhada nesse teu queixo redondo. Eu te ensino, rapaz. Então eu vou ter que te propor uma coisa. Manda um insta. Se for homem. AGORA! Tô perdido nessa porra. Pois é, amor. Deus abençoe. Deus abençoe. Focou só no machado? Eu gosto do machado. Cadê? Eu queiro espada de macho. Cadê o bagulho, mano? Pega um pote assim aí. Calma, aquela porra me sinto muito foda. Já palma essa do cara. Vai então. Quanta difamação, cara. Quanta mentira sendo contada. E aí, Laura, cabra. Ah! Não dá nem tempo esse nome, Itaís. Vamos lá pegar o puro-sangue árabe preto. Vai pra boa, né? Pra direita não dá pra ir, ó. Não consigo arrastar o mapa pra direita. Vai de trem. Dá pra pegar uma passagem pra Sandenes de trem? Mesmo sem ter liberado ainda? 70. Sentei com força na caneta do Charlie e mandou 5 reais. Olá, Xande. Bom, conheci uma menina há dois meses. Estávamos felizes e tudo estava indo bem. Porém, essa semana descobri que ela segue o satanismo. Pediu para lamber a tatuagem de Beuzebu em sua. O que você fez quando... Vai tomar no seu rabo, seu... Oh, meu Deus do céu. Cara! Como que o cara não para com essa porra, irmão? Ai, a gente não tem pós! Vai dar farmácia nessa bosta aqui também. Vai tomando. Quero carequinha do Rubão. Mandou 5 reais. Tá em Xande? Sou só eu ou a carequinha do Rubão é um tesão? Crowfowawlawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaty wela Whereas being a não ser boga, opoints is pose על ele? São Luísson de unemployment de notícias제, quando tem de comand евravいます, gente? follow o número número de identificar se a pessoa que colocou em casa, a formular Exoexoxox 51, antigamente, estabaingsikerет a convinta fascinated com os desenvolvedores field FC designação que voltamos, o primeiro lugar mas nuts. Mano, esse negócio não abre nunca mais Olha isso Não é possível O cara fechou Fechou pra sempre a loja Vamos ver se nós conseguimos pegar lá o puro sangue preto Esse cavalo é aquele que rouba em Sandenes É Esse mesmo Acho que eu não vou conseguir chegar lá não Meu Deus Tem que lançar o caminho atrás de mim O cavalo saiu fora mesmo Moleque doente Possuído É aqui Será? O que será? Shandal me ajuda Mandou cinco reais Shandal estava contra argumentando minha professora aqui na faculdade usando seus ensinamentos Estontei ela Porém fui fazer o truque da garrafa ao finalizar e a garrafa escaporiu na cabeça dela Ela e os alunos estão querendo me ajudar Eu mostro o truque da garrafa só pra quem é alfa Esse retém é um ou dois? Um Mandou cinco reais Quem sabe como faz com essa voz do O cavalo e 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 mandou cinco reais Mandou cinco reais Um centavo Opa Opa Shandal rei da terra plana mandou cinco reais Será? Xandão meu amigo tocador de berimbau escorregou na banana e caiu em cima do É ele? Capa 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 AIs 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 Caralho O cavalo cagando Esse evento aqui pessoal acontece depois da meia noite Pode acontecer meia noite, meia noite e pouquinho, uma hora, até duas horas da manhã Ai que me salvou Eu vou matar e ainda vou pegar o cavalo buraco Caralho! Bom, é um doutubou a Elisirtando mais. Um homem de verdade sim! Obrigado suas mãos! Esse aqui é o brabo então, é você, caralho, muito brabo esse aqui, caralho. E agora, como que eu faço? Ave Maria, esse aqui é brabo demais, hein? Eita porra, vamos levar o, esse aqui é o brabo de verdade, rapaziada, cavalo do zorro, olha isso, irmão, não, olha isso, você tá maluco, hein? Vamos ter que escolher o nome pra ele. Ô, cadê? Cadê a Catarina, trovão, porra? Vender por 21 dólares? Os caras cobram 1.050 e eu só vendo por 20... O quê? Totalmente esque... É farso! Me diga... Esse cavalo é farso! Esqueci de trocar a cela, porra! Vai tomando! É fêmea, como é que cê sabe? Já ficou manjando já pra ver se tem saco aqui, ó? É fêmea mesmo, hein? Ô, louco! Se foda, é Dante! É isso aí não! É isso aí não! Ó! Ave Maria! Alô! É base de demais! Tchau, 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 tchau!